A Globo exibe o filme Mar Negro em domingo maior dessa semana Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem Sejam muito bem-vindos ao canal de Filmes e Séries E hoje no quadro filme de domingo maior eu vou falar do filme Mar Negro com o Judy Lau Esse filme Mar Negro é um filme que se passa quase todo dentro de um submarino É ambientado na época da Segunda Guerra Mundial É um filme bem interessante principalmente para quem curte o tema da Segunda Guerra O Capitão Robson que é o Judy Lau tem uma missão encontrar um submarino naufragado Que carrega um valioso tesouro nazista Então ele conduz seu submarino em uma viagem tensa rumo às profundezas do Mar Negro Esse filme Mar Negro eu não esperava nada e acabei me surpreendendo Tem algumas boas reviras-volta que garante toda a diversão É emocionante, um ótimo suspense Achei que sabia o final, mas o filme me enganou e teve uma surpresinha no final do filme Então esse é o filme que irá passar em domingo maior dessa semana Mar Negro com o Judy Lau E se você chegou até aqui peço a você que se inscreva no canal Estou com a meta aqui de 5 mil inscritos Sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal Você vai estar me ajudando, não custa nada Aqui você vai encontrar conteúdos relacionados a filmes, séries, datas de estreia, rumores Então se você gosta de ficar por dentro dessas novidades Se inscreve aí, beleza? Fui!